Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar pra vocês esse panetone novidade da casa suíça, panetone paçoquita com recheio de paçoquita cremosa. Ele é um panetone com amendoim, recheio de doce de amendoim cremoso, vem com uma unidade de paçoquita. Aqui estão os ingredientes e a informação nutricional. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra se você gostou, não esquece de deixar um curtir, porque é muito importante pro canal crescer e continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá. O link tá na descrição do vídeo. Abri aqui pra vocês verem, ó. Veio panetone aqui e veio uma paçoquita. Acho que devia ter vindo pelo menos duas, né, gente? Uma só não vai dar pra muito não. Era melhor ter vindo sem, né? Vamos pagar mico. Abri aqui pra vocês verem. Agora eu vou partir um pedaço. Abri aqui e ele tá com aspecto bem bonito, tanto na massa que parece que tá bem macia, e quanto no creme, né, no recheio de paçoquita que parece que tá mais cremosa ainda também. Isso já me animou. Mostrar aqui. Mostrar por dentro. Bem recheadinho. Só mal distribuído, né? Como sempre, os panetones sofrem desse mal. Cortei outra fatia aqui. Olha só, gente. Esse recheio tá muito cremosinho. Aqui vem um pouco menos, né? Mas aqui vem bastante. Só que por dentro também. Agora vamos experimentar, né? Claro, esfarelei a paçoquinha agora, né? Pra pôr por cima. E agora eu vou experimentar. Experimentei aqui. Gente, me surpreendi com esse panetone. Sério, eu não tava esperando muito dele, não. Até porque, ó, não sei se vocês sabem, mas eu não gosto de paçoquita cremosa. Até fiquei triste, porque assim, eu comprei porque tava escrito paçoquita bem gigante, né? Eu tinha lido só paçoquita, mas quando chegou em casa que eu vi recheio de paçoquita cremosa, eu fiquei meio triste, assim. Mas por fim, acabei gostando bastante. O recheio, pra ser sincera, nem tá parecendo tanto a paçoquita cremosa. E isso é bom. Eu acho que até as pessoas que gostam da paçoquita cremosa vão concordar comigo. Começa pelo fato que ela é bem cremosinha, ó. Ela tem uma textura, assim, tipo, de leite condensado, que eu achei que ficou perfeita pro panetone. E tirou um pouco daquele maçudo, que geralmente fica nesse tipo de creme. E também, por ser mais diluidinho, assim, acabou tirando o gosto engorduradão que tinha na paçoquita, que era o que eu não gostava muito. Então ficou algo bem mais suave, bem mais agradável. Então eles acertaram em cheio aqui, com o recheio. Agora, outro ponto super positivo é a massa, ó. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra vocês verem direito. Ela vem com vários pedacinhos de amendoim, que agregam muito no sabor. Fica muito gostoso. E a massa, ela é bem macia. E ela desfia, ó. Deixa eu pegar. Opa, muito meleca aqui. Olha só, ela desfia. É bem maciazinha. E muito gostosa. Ó, tá vendo como desfia? Então, assim, acertar no recheio já é difícil. Acertar no recheio e na massa, poxa vida, né? Que maravilha. E assim, não vai ser meu sabor preferido de panetone, porque tem outros sabores que eu gosto muito mais. Mas eu tenho que tirar o chapéu pra esse panetone aqui, que ele tá muito bem feito. A da Suíça tá de parabéns. O sabor da massa tá bem gostoso também. Conjunto da obra ficou maravilhoso. Não esperava tudo isso, não. Então, se você é fã de façokita, já se joga, porque você vai amar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.